Caralho, tô aqui, BH, Henrique, BH é quem? DJ Veneci do Concórdia, MC Rick, Sete Belo E pra onde eu falo que eu já sei, porra Caralho Quando tu vê a piroca de longe, quando tu vê a piroca de longe Não se esconde, não se esconde, e vem mamar no ar do bonde Quando tu vê a piroca de longe, quando tu vê a piroca de longe Não se esconde, não se esconde, e vem mamar no ar do bonde Não se esconde, não se esconde, e vem mamar no ar do bonde Ela vem escondendo meu boneco Pirocada na buceta, pistolada no posto cego Ela vem escondendo meu boneco Pistolada na buceta, peruca no posto cego Embrazadona De bala Embrazadona De bala Eu sarrando a piroca nela E ela com a xereca molhada Eu sarrando a piroca nela E ela com a xereca molhada Embrazadona De bala Embrazadona De bala Eu sarrando a piroca nela E ela com a xereca molhada Eu sarrando a piroca nela E ela com a xereca molhada Ela quer o set belo Quer o par de embrasamento Ela quer o MC Quer o par de embrasamento Vinicius soltou o beat Deixou o pontinho no talento Ela vem dançando, colocando o dedo Vem dançando, colocando o dedo Ela vem dançando, colocando o dedo Youtube.com Barra.b.com 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 Barra.b.com